Olá, pessoal! Gostaria de convidá-los a participar das Jornadas de Educação em Direitos Humanos. Isso é muito importante para qualificar a ação da assistência social. É preciso resgatar e valorizar a educação em direitos humanos como um elemento-chave da garantia dos direitos. O Instituto Paulo Freire elaborou videoaulas com a maior qualidade. Você participa, se inscreve e participa online entre o dia 2 e o dia 8 de maio. Inscreva-se!